Salve, salve, pobrada, porque no vídeo de hoje, né, como vocês viram, vou dar o fim, né, gata? A esse projeto que era de cabelo grande da gata, porque já enjoei, mulher, já não combina mais comigo Coragem! E vamos lá ver no que vai dar, deixar aí muito like Porque me desafiaram, como vocês estão vendo aí no comentário, aqui na tela A cortar o cabelo, né, fia? E aqui tô eu, né, gata? Pra mostrar pra vocês que eu não sou tão apegado nessas coisas de cabelo, não Porque cabelo, ó, já tá preto de novo, cresce, entendeu, mulher? A Isaac já tá prendendo aqui na parte de cima Eu acho que eu vou cortar assim aqui, bem baixinho, sabe, da máquina E aqui embaixo também, bem baixo, tudo baixo mesmo, pra ficar mais prático Porque tá dando muito trabalho, mulher, tá arrumando o cabelo Você vê que não tá nem arrumado aqui, ó Porque ultimamente só tô enrolando, passando creme, mulher, indo trabalhar Porque tá me dando preguiça, que vocês sabem que no meu cabelo não tem química de alisamento, sabe? Então, como meu cabelo é indefinido, ele fica umas partes indefinidas e outras definidas Aí fica uma mistura, mulher Quando se eu passo a escova, gata, eu deixo secar Puf, fica desgraça, viado E assim que tá descolorido, pronto Fica um indefinido aqui, umas partes definidas E outras partes na mulher, mais volumosa Então, não dá pra mim, dá muito trabalho se for pranchar quando tá assim Porque você sabe que da minha cabeça eu tenho muito cabelo, né, mulher? Aí eu decidi cortar, né? Já tinha pensado nisso faz tempo E agora eu botei pra jogo Porque se Kim Kardashian disse que o silicone, mulher, no corpo dela não tá mais fazendo parte dessa etapa da vida dela Porque o meu cabelo loiro esbaraçado vai tá Entendeu? É aquela coisa, né, bicha? É senso, bicha, é senso Vai pra estar, bicha? Não sei, mas é senso Se ficar feio, é o senso, mulher, que ela teve Então deixa aí muito like Se ainda não me seguir no Instagram, vai me seguir lá Pra você ver como é que vai ficar Tá, queridinha? O relis dela E vamos conferir, né? Isaac tá aqui amarrando essa parte Porque eu quero assim a distância, ó Porque eu já vi muita bicha Que quando vai cortar, bicha, pequenininho Corta aqui, viada Aqui, ó Que fica esse toco aqui de fora, mulher Uma preservada, eu acho Não sei vocês Vou deixar até uma fotinha aqui do lado Inspiração Aí, não gosto Eu quero aqui, ó E até aqui Essa parte, vamos passar a máquina Primeiro vamos dividir aqui Assim, ó Prender e depois cortar Entendeu? Assim, bem curto Na tesoura Pra depois dar o acabamento na máquina Porque se for passar a máquina aqui em tudo Vai enganchar tudo Não vai dar certo, não Eu acho, né? Porque eu nunca cortei A minha é a primeira vez E tem gente da mulher que diz Que não tem coragem Tem coragem de quê, bicha? Não tem coragem de quê, bicha? Você sabe que você vai morrer, viada Então, não tem coragem Mulher, tem que ter coragem, bicha Porque se não tem coragem Você continua pobre Tá aqui, as bichas É tudo pobre, gata Eu não vou ter coragem de quê, mulher? Eu não teria coragem, bicha Se eu fosse rica Pra voltar a ser pobre Aí eu nunca teria coragem Agora, não ter coragem De cortar o cabelo Pera, bicha Pera Ainda Viu? Vai Divida, bicha Aí você enrola E corta assim Viu, menina Agora tem que ter coragem Queridinha Se não tiver coragem Amada Olha Aquelas bichinhas Bichas Que bota Que era aquele tempo de escola As bichas lá Era bem assim, mulher Nem tinha cabelo grande Aí eu falei assim Bora, mulher Pra casa E já foi, nega Tá o primeiro pedaço Olha Que marmota Do caralho Já vou dar, Daniel Pra botar Na cumbuca dela Bicha, não tem cabelo Aqui, Daniel Olha O cabelo que eu vou dar pra você, bicha Porque você Não sei não o que aconteceu No caso, eu sei o que aconteceu Na sua cabeça Mas Deixa um segredo Porque se você fizer Alguma coisinha comigo Eu boto pra jogo Cachorra Vai, bicha Continua Diz ela que já cortou Aqui umas partes Aí disse que fez Um degradê Olha o degradê Tá um conceito E já começamos aqui Cabelera lenta Começou a trabalhar Já no cabelo dela Olha Que armado Mulher não ficou mais um conceito Olha Oi E agora Isaac já tá passando A máquina Mulher Misericórdia Tá cortando bicha E vamos ver o que vai dar Né, viado É isso aí Tô indo pra hoje E o pente caiu Bicha, segura esse pente Bicha Bicha Tá na dois Viu Imagine se esse pente cai Mulher Que vai pra zero Pronto Isaac terminou aqui Olha Tá vendo Do lado aí Chega Mulher é outra sensação Quando topa assim Você diz Ah, caralho O que é Quem era ela Quem era ela Mesmo assim Gata Daniela Fica embaixo Né, querida Amiga, você pisou no gargalo Do Daniela Sempre, bicha Sempre pisa no gargalo Do Daniela Porque Daniela Já, olha É baixo nível Aí, mulher É outra coisa, tá Quando passa assim Chega pra coçar É bem melhor Sabe? Bem melhor Porque quando ia coçar Raco, 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 raco Olha aquelas bichinhas De lá, Leandro E Bia assim, bichão E lá Só dá as bichão Assim, ó Não dá É o rabo de cavalo Doido Ó Ó E Ó E E aquelas bichas Que é só em cima E abre no meio Ó Ó Bora ver assim Ó Nicoli Bora, Nicoli Agora Agora a gente tá aqui Dividir a mulher Aí Na metade Pra Isaac Poder torar A parte de trás Menor um pouco Porque eu não quero Grande não Pode que você Diz bem assim Minha Porque tá mostrando Esses galhos No vídeo É a situação Salgada do loiro Chegou agora Aqui na frente Mulher Olha que desgraça Mas não vai ficar assim Não, bicha Relaxa Porque a transformação Dela vem Que você sabe Que a gente Só, né Trabalha com transformação Das transforme Ó Vamos ver, né Que não vai dar Agora eu vou lavar aqui E já venho com vocês Arrumado Pra você ver O novo estilo De vida dela E o resultado final Foi esse, ó Comenta aí O que você achou Porque eu adorei, querida Ficou do jeitinho Que eu queria Se não tivesse ficado A gente diria o mesmo Ficou do jeito Que eu queria E é isso Ficou desse jeito aqui Ainda vou fazer O risquinho, tá E fazer o pé aqui Que a gente não fez ontem Mas O corte Ficou desse jeito Moleque Em cima aí Eu cortei a primeira vez Com o Isaac A Isaac cortou Só que deixou, né Aí ficou muito grande Aí eu tive que Repicar de novo E desse lado aqui Eu sempre deixo menor Deixa eu ver se consigo Mostrar aqui pra vocês Deixou menor Essa parte aqui Pra não ficar aquela Ponta aqui grande Porque eu odeio Eu acho feio Quando fica assim Então essa ponta aqui Eu sempre deixo bem menorzinha Pra quando fizer a chapinha Ele fica assim pra frente Tá assim Mais áspero Porque eu passei Aquelas pomadas Modeladoras, sabe Pra ficar o modelado Do cabelo Se não, fia Desgraça com tudo E sai E o vídeo é esse Espero muito que você tenha gostado Comenta aí Foi o que você achou Um beijo da gringa Deixa muito like E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau